E aí minha gente, beleza? Tudo bem? Só alegria! Bem-vindo ao canal História Chico Ritz. O vídeo hoje é da série História em 3 minutos. Vamos falar dos principais antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Minha gente, por que a Segunda Guerra Mundial aconteceu? Bom, vamos lembrar em primeiro lugar que Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha haviam chegado ao poder, com seus regimes fascista e nazista. E eles chegaram ao poder defendendo um governo forte, poder centralizado, nas mãos de um líder para superar as crises deixadas pela Primeira Guerra Mundial e pela crise de 1929. No caso da Alemanha, temos ainda o acréscimo do Tratado de Versalhes. Aquele tratado que foi imposto pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial sobre a Alemanha, a considerando a grande culpada da guerra, Hitler foi explorar muito bem esse tratado no sentido de alimentar um sentimento de revanche, de rivalidade nos alemães. Bom, ainda temos que lembrar, como elemento essencial aqui que antecede a Segunda Guerra Mundial, a formação do eixo. O que seria o eixo? A aliança entre a Alemanha, Itália e também o Japão. Três nações imperialistas expansionistas que vão estar unidas durante a Segunda Guerra Mundial. Antes ainda do início da guerra, nós temos o Tratado Germano-Sovietico de Não Agressão. Aquele tratado que Hitler da Alemanha fez com Stalin na União Soviética, de que ambos não se agrediriam, não se enfrentariam numa possível guerra. Na verdade, trata-se de uma estratégia expansionista de Hitler. Para deixar os soviéticos tranquilos, mas na verdade Hitler vai invadir a União Soviética mais tarde. Bom, gente, nós temos que lembrar ainda da Guerra Civil Espanhola. O que foi isso? Aquele evento que levou o general Francisco Franco, também um fascista, ao poder na Espanha. E que contou com grande apoio que Hitler é de Mussolini. Temos que lembrar ainda do fracasso da política do apaziguamento. O que seria isso? A Liga das Nações, aquela organização criada ao término da Primeira Guerra Mundial, para evitar que uma nova grande guerra acontecesse, não conseguiu impedir a ascensão de Hitler e de Mussolini. Não fez nada de maneira concreta para impedir isso. Tanto que em 1938, Hitler já está invadindo a Áustria, a Tchecoslováquia, mas a guerra oficialmente ainda não começou. Porque não houve uma reação concreta por parte da Liga das Nações. Apenas em 1º de setembro de 1939, quando Hitler invade a Polônia, é que vai haver essa reação. E aí, o início oficial da Segunda Guerra Mundial. Beleza, minha gente? Então daqui a pouco, no próximo vídeo, nós comentamos sobre os principais momentos da Segunda Guerra Mundial. Valeu? Grande abraço. Tchau, tchau.